A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vem! Pedrinho, sai no espaço vazio, pedrinho, sai lá no espaço vazio, nas costas do zagueiro, nas costas, que é até grande, pedrinho. Acelera, pô! Põe, pô! Põe, pô! Põe, 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 põe! Ei, ei, Guilherme! Calma, calma! Quero, rapaz! Aparece o filho! Não tem mal! Vem lá! Já pegou o cara! Já pegou o cara! Caralho! Vem! Nós devemos dar a mão para os caras de graça! Ti, Ti, está errado, Ti! Está errado aqui, ó! Chama o Juan lá! Chama o Juan! Vamos! 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 Aqui, meu pessoal! Vamos! 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 Ei! Vamos fazer falta não! Vamos! Vamos fazer falta não! Vai! 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 Puta, vai lá na hora mais Vai! 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 Para trás, Pedro Henrique! Para trás, Pedro Henrique! Para trás! Para receber! Para trás! Ensinando que é hoje! Caramba, pelo amor de Deus! Olha o oitinho aí! Olha o oitinho da maceia! Olha oitinho da maceia! Ei! Bora, caramba! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Tá, tá! Pode chegar, pode chegar! Não vai não, não vai não! Volta! Vai em mal! menino! Vai lá! Daniel! Vem cá, vai de novo! Vem, né? tenção? Aplausos E. 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 Há que tá com medo. Tá com medo, ele. Vai, 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 vai. Sobra lá. Sobra lá. Entra lá, Alô. Entra lá, Alô. Entra lá, Alô. Entra lá. Entra lá, Alô. Vai dar uma rebote dentro lá. Boa boa. Aí, só. Não, não. Rua, rua Aí, assim, pra cá um pouquinho Pra cá um pouquinho Sozinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só diminui, deixa ele levar ao não Diminui, sem falta Diminui, Rua Tem que dar a falta Ei, ei Nós não estamos atacando a bola Cezinha, Gustavo, Gustavo Nós não estamos atacando, nós estamos só parados e subindo Fica assim pra atacar ela, tá? Fica mais aberto, pra atacar ela Pedrinho, segundo pau lá, Pedrinho Segundo pau lá Vai, vai, vai Ataque ela Vem, vamos ver, caralho Ei, Júlio Ei, ei, ei Vai Tá bom, tá bom Bora, caralho Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem 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 Tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Pode ir, pode ir Vem, vem, vem Vai, vai Vamos lá! Vai, está aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Demorou, Pedrinho! Demorou, Pedrinho! Vai da área! Entra! Entra! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ai, meu Deus do céu! Não! Vamos, Pedrinho! Vamos... Vamos! 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 . 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 Botei esse cara aí, velho Botei pelo meio, botei pelo meio Botei pelo meio Bota a bola aí, beleza? Bota a bola, bota a bola Vai, vai, vai Aí, vai jogar Vai, vai, vai Bota a bola Bota a bola Você parou Sobe, sobe Sai, sai, sai Sai, sai Sai dela, vai embora Entendeu? Sai dela Perdida Segura ela Segura ela Segura ela Pedrinho, estou chegando perto de você Faz o do Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ei, aparece aí Aí, 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 Pedro. São Pedro, vem. Tá, bola, tá, bola, tá, bola. Tá, bola. Vamos, Júlio. Júlio, Júlio. São Pedro, já. São Pedro. Está na área. Vai, vai, vai. Batei. Vamos jogar. Feche, feche, feche. Na mão. Aí, Tim, corta lá. Diminui lá os dois, lá. Vamos ver o pedrinho. Vem, vira, vira. Vem, Sérgio. Vem, Sérgio. Vem, vem, Sérgio. Vem, vem, Sérgio. Aí. Tá, nois, Tim. Vou tirar. Vamos, Juan. Vem, carrafa. Nossa senhora. Você vai correr, Sérgio. Eu vou ver pra você, tá só. Vai, cara, cara. Vem, Cauã. Cauã, você vai correr. Vem, cara. Vem, cara. Nossa, Daniel, Daniel de esquerda. Sérgio de esquerda. Nossa. Ei, ei, ei. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. 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 Bora, pega em bola. Valeu, valeu, Daniel. Valeu, valeu, Daniel. Não, mas eu esqueci, cara. Tem extensão que vai lá, eu que não pensei, cara, na hora de sair lá. Podia ter pegado. Vem, mano. Vem, quanto minutos, hein? Aqui é só 24 minutos. Não aguenta muito tempo, não, né? Ela come muita energia. É. Vem, vem, vai, vai. Daniel, pega a bola, pega a bola. Ah, fazer o que dá aqui. Vai fechar mais, Pedro. Vai fechar mais. Aí, vai fechar ali. É, mas tudo que é, é muito... Aí, aí, aí. O pego campo pra filmar é bom, mas só que não tem nenhuma energia, nada aqui. Tava, tava, tava. 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 Ele não descona aqui, não. Ele tirou a cabeça. Cara a bola, cara a bola, bora. Pena. Pena, do meio. Brilher, vai ali, Brilher. Brilher, vai ali. Ah, Pedinho, lateral lá. Tem que terlau ali. Vai, vem, velho. Vem, pode. Vem, pode. Vem, pode. Pena. Dá pra passar, dá pra passar? Pintinho, pintinho. Vamos lá, Pedro. Tem que dar nóis. Vai, vai, vai. Vai, irmão. Vai, irmão. Caramba! Não dá pra lá! Caramba! Que duro! Que duro! Que duro! Que duro! Beleza! Ai, segunda! Vai, caramba! Vai, caramba! Vai, caramba! Com a bola! Com a bola! Vai! Para o feto! E aí, vais! Para o pressão! Ahí! Ele pegou! Vale! Vai, aroma! . E aí É, quê? É, é, aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vira para o meu nome. 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 Vai no meio, vai no meio da vacina, vai no meio Vai, vai, tem ganha Vai, vamos Jofi Vamos! Tá aberto, essa porra aqui Quebra a linha, caralho Vamos tocar aqui, vamos tocar perto Sai do trote Vamos, 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 vamos Vai, bicho Vai, bicho Vem, bicho Ei, bicho, bicho Vem, bicho, bicho A bola, tranquilo Vem, bicho Vem, Catu Vai, vai Vai Parabéns! Parabéns! Calma aí! Cadu! Vai! Cadu ganha essa bola! Vem Cadu! Vem Cadu! Vai! Vai! Vai nele! Vem! 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 Vai trocar! Ajuda ele aí! Ô Kenny! Pergunta qual tem o número aí! Do Cadu! Sim! Vem! Vem! Perdiúdo! Pessoal vou mexer aqui! Vai lá! Vem! Vem! Vem aqui! Troca teu número! Tá! Quem vai sair? Sai o oito! Oito de vermelho! Oito! Pode ir! Pode ir! Vai jogar! Vamos jogar! Boa! Ó! Vai pro jogo! Vem. Caralho Carnalho Egg선 Aparentemente Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Tem mais. Tem uns 15 ainda. Não, não.